Música Como podem ver esta cambota tem um empenho bastante acentuado nesta metade do lado magnético Isto provavelmente poderá ter acontecido durante a troca da biela e ao montarem o pino nesta metade danificaram o furo Se o furo desta metade da cambota estiver danificado vai ser muito difícil fazer o alinhamento a 100% Portanto eu vou abrir a cambota Como podem ver o furo desta metade da cambota está bastante danificado Exatamente como eu estava a prever uma vez que a cambota estava bastante empenada Quem fez a montagem do pino não fez corretamente e acabou por danificar o furo Esta é uma prova que mostra a diferença entre o trabalho do curioso e o trabalho do profissional E que assim o cliente acaba por pagar mais sem ser necessário Agora bom dia Mestre Tiago Tencurti Esta é a cambota da Onda Mini Trail que trouxe aqui a minha oficina para eu fazer a troca da biela Já fiz a troca e fiz o alinhamento final da cambota Agora vou colocar o coporador aqui em zero em cima do apoio do rolamento para lhe mostrar como o alinhamento final desta cambota ficou Aí está Portanto como podem verificar a cambota está 100% alinhada Pronta a ser entregue e melhor do que isto eu não sei fazer Pronto está disponível para quando quiser vir levantar E fico obrigado pela sua preferência Um abraço